Música Senhoras e senhores, hoje trago mais uma mágica pra você realizar de improviso Você já deve estar cansado de estar ensinando mágicas assim, né? Por sinal, comentem aqui embaixo se vocês gostam que eu ensine mágicas assim Pra você realizar de improviso a qualquer momento Ou se vocês preferem aquelas mágicas um pouco mais complexas Que tem que fazer preparo no baralho e essas coisas Comentem, porque eu não faço ideia se vocês estão gostando ou não E dessa vez não só... Ó, gostou, apareceu um baralho aqui do nada E dessa vez não só a mágica será de improviso Como o vídeo também será completamente improvisado Porque eu precisava muito de um espectador pra fazer essa mágica aqui Mas eu não tenho nenhum no momento Então vai ter que ser no puro improviso Mas vamos lá O baralho pode ser misturado Se eu não me engano o baralho não precisa ser completo Não, é, o baralho também não precisa ser completo Ó, isso é muito bom Depois de misturado você mágico vai virar de costas Pra não ver qual carta o espectador irá selecionar E a partir de agora você também não encosta mais no baralho Só lá no final pra descobrir a carta do espectador E essa escolha será de uma forma completamente aleatória Então você mágico viraria de costas E pediria pro espectador pegar um pouco de cartas Não precisava ser muito Mas tanto faz quantas cartas ele irá pegar Eu peguei essa quantidade aqui O restante você pede pro espectador deixar de lado E pede pra que ele misture essas cartas que ele acabou de pegar Criando completo caos pra escolha da carta ser completamente aleatória Enquanto ele estiver misturando Você pede pra que ele pense em um número entre 1 e 10 E por que entre 1 e 10? Porque você realmente não faz ideia de quantas cartas ele pegou Poderia ser um número maior Mas você pede pra que ele pense em um número entre 1 e 10 Pra não ter erro Digamos que ele tivesse pensado, sei lá, no número 5 Certo? E esse número a gente vai utilizar de base pra selecionar uma carta Se ele pensou no número 5 Você pede pra que ele memorize a carta que estiver na quinta posição Óbvio que você não vai falar isso Porque você não sabe qual número ele está pensando Então misturei o baralho Vamos memorizar a carta da quinta posição 3, 4, 5 Eu não vou ver a carta Eu quero que você se memorize Certo? E eu vou devolver a carta pra mesma posição Pronto E agora sim você mágico vai virar novamente Você estava de costas E agora sim você pode retornar e virar Você pode até deixar com que o espectador corte o baralho e complete Mais ou menos assim Pronto Pra perder a noção de onde está a carta dele Porque ele sabia que a carta dele estava na quinta posição do topo do baralho Agora cortando e completando ele não tem mais referência nenhuma E pra perder mais ainda essa referência Você pede pra que ele misture mais ainda o baralho Mas a gente vai misturar de uma maneira, sei lá, completamente aleatória Não sei, não lembro como que eu misturei Eu fiz um overhand Não sei, vamos misturar de uma maneira completamente aleatória E vamos pensar, sei lá, no número que a gente pensou como base A gente pensou no número 5 Então vamos fazer 5 montes 1, 2, 3, 4, 5 E vamos distribuir esses 5 montes por igual Mais ou menos assim Porque assim eu acho que a quantidade de cartas será a mesma em cada monte E agora a gente vai criar um caos entre esses 5 montes Como? Você pede pro espectador selecionar um deles Digamos que ele selecionou esse E colocar em cima ou embaixo de algum dos outros montes Colocou em cima desse Pegar esse monte, colocar em cima ou embaixo de algum dos outros montes Pode pegar esse, colocar em cima e esse daqui embaixo Sei lá, agora sim a gente realmente não tem referência De qual é a carta do espectador aqui no meio E agora entra a sua vez Onde você descobre qual dessas cartas aqui é a carta do seu espectador E é bem simples Eu gosto de perguntar quantos segundos a pessoa me dá pra descobrir a carta dela Geralmente as pessoas falam, sei lá, 1 minuto, 10 segundos, 15 Tem algumas pessoas que são um pouco mais chatas que falam 5 segundos Mas vou usar o número 10 como base 1, 2, 3 e já Pronto Essa Pronto Eu acho que eu fiz em menos de 10 segundos E eu acredito que a carta selecionada foi exatamente os 5 de ouros Espero ter acertado Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que é ridiculamente fácil de ser feita No momento eu estou conseguindo uma meta de 120 seguidores por dia aqui no canal E se continuar nesse ritmo a gente consegue sim atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do nove Lembrando que se a gente conseguir atingir essa meta até o dia 11 eu continuarei postando vídeo todos os dias aqui pra vocês de segunda a sexta-feira Então me ajudem a continuar nesse ritmo pra de fato atingir essa meta Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares Não esse vídeo, pode ser qualquer um outro vídeo de eu só fazendo mágicas Um vídeo de mágicas rápidas que eu só apresento as mágicas Compartilha o meu canal com todo mundo que vocês conhecem pra que a gente realmente consiga atingir essa meta Novamente conto com a ajuda de todos vocês E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo pra realizar suas mágicas Seus flores de cardistry ou jogar alguma coisa com um baralho Acessem o site da CogeCard que estará aqui embaixo na descrição E utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 Utilizando esse cupom você tem 10% de desconto em toda a sua compra E agora sim, sem mais relação, vamos pro tutorial da mágica de hoje Por que que eu escalei o dedo? Galera, essa mágica é bem simples e muito fácil de fazer E o legal é que você não precisa ter um baralho completo Ele pode estar incompleto porque o que a gente vai utilizar na mágica É só aquela quantidade de cartas que ela irá pegar O que não vai interferir em nada se você não tiver um baralho com todas as 52 cartas Então no começo da mágica você pode dar o baralho pro espectador misturar Ele pode misturar quanto ele quiser, da maneira que ele quiser, tanto faz E depois de misturado você vai virar de costas pra não ver o que ele irá fazer daqui em diante E aí você pede pra que ele pegue uma quantidade de cartas que ele queira Eu geralmente peço pro espectador pegar um pouco de cartas Mas não importa quantas cartas ele irá pegar de fato Eu só falo pra ele pegar um pouco de cartas Porque lá no final, quando a gente for criar aquele caos A pessoa tem que dividir o baralho em vários montes E se ela pegar, sei lá, o baralho inteiro vai demorar muito Então pra mágica não ficar muito chato Eu peço pra que ele pegue um pouco de cartas Mas seguindo, quando ele tiver pego a quantidade de cartas que ele quis Você pede pra que ele misture mais ainda Pra que a escolha da carta seja realmente aleatória E aí você pede pra que ele pense em um número entre 1 e 10 Não importa também o número que ele irá pensar E novamente, eu falo pra ela pensar em um número entre 1 e 10 Porque eu não faço ideia de quantas cartas ela pegou E como geralmente o espectador pega entre 10 e 15 cartas Eu peço pro espectador pensar em um número entre 1 e 10 Porque aí não tem erro Porque vai que ele pensa no número 20 e ele não tem 20 cartas em mãos A mágica ia dar completamente errado Mas enfim, digamos que o espectador, sei lá Pensou no número 3 dessa vez Depois de misturado o monte Você pediria pra que ele memorizasse a carta da terceira posição Então aqui, 1, 2, 3 Ele iria memorizar esse 2 de copas aqui Ele ia devolver a carta exatamente pra mesma posição E nesse momento eu falo Deixa o baralho agora virado face para cima na mesa E aí eu viro novamente Por que que eu falo isso? Porque nessa mágica a gente precisa de uma carta guia Essa carta guia a gente vai utilizar pra descobrir a carta do espectador lá no final E a carta guia que a gente utiliza é a carta que estiver na base do baralho Na performance eu não fiz isso porque eu não tinha o espectador Eu mesmo virei o baralho Mas geralmente é isso que eu falo No caso aqui a gente vai utilizar como carta guia 1, 8 de copas Lembrando que a carta que no caso o espectador estaria pensando é 1, 2 de copas E agora a gente vai criar um caos nesse baralho O espectador sabe onde está a carta dele Porque ele deixou a carta na mesma posição Ou seja, ela está na terceira posição do topo do baralho E aí você fala Bom, você sabe onde está a sua carta E talvez você também ache que eu sei onde está a sua carta Então vamos perder essa referência Eu quero que você corte o baralho e complete E ela realmente pode cortar o baralho e completar Lembrando, a carta guia é o 8 de copas e a carta selecionada é o 2 de copas E nesse momento você fala Bom, agora a gente vai misturar mais ainda esse baralho Só que de uma maneira completamente aleatória Como por exemplo Vamos dividir o baralho em vários montes e juntar ele de uma forma caótica Vamos usar o número que você pensou como exemplo Que número você pensou? No caso aqui foi o 3 Então vamos dividir o baralho em 3 montes 1, 2, 3 E tem que dividir as cartas por igual Eu vim do começo Quando eu chego lá no final Eu volto para o começo Eu não distribuo as cartas de forma completamente aleatória Então, mais ou menos assim E agora o espectador é livre para escolher um dos montes Colocar em cima ou embaixo de qualquer um dos outros montes Pegar o outro monte, colocar em cima ou embaixo de qualquer outro dos montes Tanto faz, não vai fazer diferença E agora vem a sua parte A parte onde você descobre a carta do espectador E para descobrir é bem simples Você vai pegar o baralho e vai procurar a sua carta guia A carta que estiver depois da sua carta guia É a carta do espectador No caso aqui é um 8 de copas Então, aqui eu vou procurar o 8 de copas E logo em seguida do 8 de copas estará a carta do espectador Que no caso aqui é o 2 de copas E é assim que você realiza a mágica Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, eu sempre faço isso daqui, né? Eu não sei porque eu sempre faço isso Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo Me sigam no TikTok No TikTok eu estou postando vídeo todos os dias E lá eu consigo interagir melhor com vocês Porque como eu não tenho muitos seguidores Eu consigo responder quase todo mundo Se vocês quiserem e tiverem Me sigam também no Instagram Que é arroba escolhe uma carta No TikTok eu não lembro se eu falei Mas é a escolhe uma carta oficial E é isso aí Se inscreva no canal E é só Eu acho que é isso Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau